Vai! E aí, mano, bom? Como tu viu aí pelo título do vídeo e pela capa, hoje a gente vai pegar a revive e vai enfrentar todos os bosses no Cia Trade. Mas pra isso a gente vai ter que resetar ponto. Deixa eu ver se eu tenho osso aqui pra resetar ponto. Ah, quatro ossinhos só. Vou ver se eu pego um baú aqui e a gente já negócio. Deixa eu ver se primeiro tem como roletar. Eu acho que não tem como porque eu roletei tem pouco tempo. E tem que falar uma coisa muito importante, mano. Pera aí, tem que esperar meia hora. Acho que daqui a pouco a gente roleta no meio do vídeo, tá? A gente vai testar a nova revive. O vídeo tá um pouco atrasado porque... Porque tá atrasado, não tem motivo não. Só porque eu quis atrasar mesmo. Deveria ter lançado isso aqui no dia da atualização. Tá, vamos pegar esse baúzinho aqui. A gente já vai pegar os parrugas da status. Ah, a gente tem que pegar a revive também. Eu acho que eu tenho ela aqui no inventário. Deixa eu ver. Ah, itens, itens. Revive, revive. Ou goste, como você prefere. Achei a braba. Ó, ó. Vamos comer. Vamos. Pera aí, pera aí que eu vou comer já. Calmou, calmou, calmou. Vamos comer. Ó, ó, ó. É agora o momento crítico desse daqui, mano. Ó, 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 ó. Momento lendário desse. Ó, ó, ó. Ó, ó, um delícia e gostinho de fantasma. Bora ver o nosso Z. Tem como segurar. A gente faz o quê? Ó, ó. Ficou da hora o Z. Ficou da hora. Eu vou pegar marinha. Eu vou pegar marinha. Porque se alguém me atacar, a gente nem vai perder balde. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que resetar os status. Botar ponto em fruta. Outra coisa também, mano, que a gente vai equipar é a capa do Barba Negra. Se tu tem esse item, eu recomendo o seu zap. Porque se tu quer dizer, se tu joga de fruta e tem esse item, eu recomendo o seu zap. Porque ele dá 15% a mais de dano em fruta. E dá mais 600 de energia e vida, mano. Então, é o melhor item se tu joga de fruta. Bora lá no castelo resetar os nossos status. E a gente vai em ordem de boss, mano. Entendeu? A gente vai falecer eles em ordem. Tipo, sei lá. Primeiro o boss da cidade do Porto. Depois vai aquele boss da cidade da Hydra. A gente vai em ordem. A gente só não vai spawnar o Hippie Indra, o Kata V1, o Kata V2. Que aí já é mó rolê, tá ligado? A gente vai nesses bosses assim que tem tempo pra spawnar, entendeu? Que é mais boa. Pra testar a nossa revista. Aí, o Alzheimer tá batendo, mano. Aqui, ó. Quase 5 minutos de gravação e a gente não tomou, mano. Aí. Mano, só vem, só vem. Vem, vem. Espero que você tenha tomado comigo. Se tu não tiver tomado comigo, eu vou ficar chateado. Eu vou aparecer no seu pack madrugado, o bagulho ia ficar louco. Deixa eu resetar meus status aqui, mano. A humildade. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Embolsar. Vamos colocar tudo em... Soco. Defesa. E... Blocks fruta. Bora ver quando que tá arrancando a nossa frutinha aqui agora. Quando que tá arrancando o Z da nossa fruta. Vou pra aqui mesmo, aproveitar e a gente já farma uns osso. Ô, louco. O cara fica tomando dano. Ô, louco. Tá arrancando mó dano, mano. Ô, tá top. Tá top. Coisa boa, coisa boa. Vou desbloquear as skills aqui. E a gente vai lá pra lá pros boss já já, mano. Aguenta aí, aguenta aí. Nice. Já desbloqueamos... Acho que a segunda skill. Vai ser mais esses NPC aqui. Ahn... Desbloqueamos o F e o X. Deixa ela sair da tela aqui. Bora ver o nosso F. Ver como segurar. Ah, o F é o voo, né? É, um voo um pouquinho lento. Quer dizer, eu acho que é porque nós estamos meados. Dá dano voo? Não dá. Bora testar o X. Tem como segurar? Tem. Ahn... Tem como jogar daqui de longe? Ahn... É um ataque corpo a corpo, mais ou menos, né? Beleza. Ai, matei sem querer no soco. Nice. Tamo quase desbloqueando a segunda skill. Nice. Desbloqueamos o C. Ahn... Tem como segurar? Deixa eu ver. Se você segurar, ele sai fazendo um bapho. Mas é top, top. Conta só mais uma skill? Vamos quase. Quero ver quanto que arranca esse C. Vamos segurar aqui e ver quanto é que arranca. 5K. É, arranca bastante. A última skill é aquela que sai as alminhas, né? Tenho quase certeza que é. Nice. Tamo quase. Bora, 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 bora. Vem cá, irmão. Tá com sabão no pé. Mais três de maestria só. Oito. Três só. Nice. Desbloqueamos a última skill. É o V. Deixa eu ver se tem como segurar. Não tem como segurar. Tem esses botecos aqui com o meu nome. Eles batem? Ou eles batem só se eu bater? Deixa eu ver. Vem cá. Ah, eles... Olha, eles arrancam muito dano, louco. Olha, eles é forte, mano. Parece até o pai. Bora lá pra cidade do Porto. Cidade do Porto, do Porto. Olha aí o castelo. Pra cá. Deixa eu ver. Vou de barco, porque é mais rápido. Deixa eu ver o voo, se é rápido. Ah, o voo é muito lento, mano. Eu vou de barco. Essa é mais rápido. Começar em ordem dos bosses, mano. Pra testar a nossa revive. Ou ghost, como você preferir. Ah, era mais da hora a caveira, mano. Assim é mó paia. A caveira eu acho mais da hora, mano. Assim eu não curti muito, não. Tomara que o boss esteja aqui de primeira, né, mano? Se não tiver, a gente troca esse seguidor. Não, não tem problema. Boss. Opa, olha quem tá aqui. A pedra. De pedra você não tem nada, né? Mas vem, então. Já vou convocar os meus irmãos aqui, ó. Não sei. Não sei qual deles é mais corno. Mas é isso, pai. Chamei eles aí pra dar aquele help maroto. Bora nas skills de novo. Não, eu vou só nas skills. Eu não vou usar soco, não. Acho que essa fica mais interessante. As skills carrega rápido. Já arrancou metade da vida do boss. Quer dizer, meus irmãos arrancaram, né? Porque eu não fiz nada. Deixou meus irmãos batendo aí. Vai, 7k. Já vai, já vai. Vai, irmão. Bate. Ornu 1 bate. Ornu 2 apanha. Ele sumiu. Ah, só porque eu xinguei, velho. Nice. Falecemos o primeiro boss. E ainda pegamos a maestria marota. Agora bora pro nosso segundo boss. Que vai ser... Poxa, por que eu tô teleportando pra cá? Ah, aí você me quebra, né, jogo. Tá, vamos pro nosso segundo boss. Deixa eu ver qual que é aqui em ordem. Deixa eu dar uma olhada. É a Imperatriz da Ilha. A gente vai lá pra cidade da... Da Hidra agora. Ou Ilha Hidra, como você preferir, né? Estou aqui, Ilha Hidra. Imperatriz não está aqui. Ela entrou em choque já. Infelizmente, já entrou em choque. Nem cheguei, já tremeu na base pro pai. Bora caçar ele. Eu não sei o que não, então. Ó, eu vou falar poucas e boas pra tu aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá me vendo? Ó, ó. Você vai... Ó, pera aí que eu tenho que conversar. Não, você vai chegar batendo assim? Pera aí que eu vou chamar meus colegas aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Conversa com eles aí agora. Eu vou ficar só observando de camarote, ó. Coré deu um pau. Coré, coré, cara. Que isso, cara? Meu boss aí, cara. Não, humilda. O cara é Buda, velho. Não, bota aí, não me pega. Ah, não, você tá me tirando. O Buda tá correndo de mim, zé? Matei o Buda. Coré, seu Buda correndo de mim. Só queria ver o x1 de camarote. Agora eu posso assistir em paz. Vai lá, meus irmãos. Ela me bateu. Fala leção ela agora. Me viguem. Boa. Aí, ó, ele sabe pular, ó. Joga melhor com muita gente. Agora é pra grande árvore, né? Ah, o foda é que eu não sei pra onde que ela fica, mano. Poxa, aqui eu não tenho nem noção. Tomara que aquilo já esteja aqui. Vamos ver se ela não tá em choque com o pai já, né? Tá ligado que o pai vai chamar os irmãos. Eu preciso botar o nome dele. Vou pensar o nome da hora. Pô, vou chamar um de Robsvaldo e o outro de Juninho. Juninho é o nome da hora. E Robsvaldo também. Pronto, agora eles têm o nome. Pera aí, acho que não é pra cá, não. Não é pra cá. Acho que aquilo não tá aqui. Parece que ela já entrou em choque. Qual é? Eu só queria um diálogo com ela na base... Diálogo, sabe? Aquele diálogo saudável. Ah, parece que ela já entrou em choque com nós, mano. Queria apresentar ela, o Juninho e o Robsvaldo, mano. Qual é? Cadê? Será que ela tá aqui? Opa, vou apresentar agora o Juninho e o Robsvaldo. É agora que eu vou apresentar ele. Pera aí. Aquilo, eu venho te apresentar, meus amigos. Meus irmãos, na verdade. Meus irmãos, ó. Trate eles com respeito, ó. Aquilo, eu lhe apresento Juninho e Robsvaldo. Aí estão eles na base do diálogo. Olha isso. Que diálogo saudável. Ah, qual é? Você sumiu com os meus irmãos? Ah, não. Aí eu vou ter que ficar bolado. Aí eu vou ter que te dar uma dessa. Oxe, tá arrancando mil. Vou ter que convocar eles de novo. Não, aqui não tem condição, não. Vou ter que convocar. Ó, vou segurar elas e vocês conversam. Aí, ó. Tudo na base do diálogo, viu? O diálogo sempre é a melhor forma de resolver tudo. Ô, cadê meus irmãos? Ah, aí você tá me tirando já. Não, vou ter que convocar eles de novo. Juninho. Robsvaldo, cá estão eles. Na base do diálogo, ó. Ah, esse é muito fraco também. Eles não aguentam dois minutos de porrada. Tá. E eu vinguei meus irmãos. Pronto, eu vinguei eles. Agora o próximo boss é o Capitão Elefante. Ok, bora lá. Ó, é o seguinte, mano. Ó, eu vou falar bem curto e grosso com você, ó. Não, peraí. Deixa eu só pegar o equipamento aqui primeiro. Aqui, ó. Esse daqui que eu quero. Ó, você tá vendo isso aqui, fi? Ó, ó, ó. Se tu não me passar a leozinha, fi, você vai tomar. Tá vendo aí, né, pai? Ó, se tu não me passar uma leozinha, você vai tomar o famoso, tá? Já avisei aqui. E agora? Ah, não. Não, não, não. Não, irmão. Não. Só porque eu tô num dia bom, eu vou deixar você conversando aqui com os meus irmãos. Hel Juninho e Hel Robesvaldo. Vou deixar você conversando com eles, mano. Mas na próxima, você vai tomar o famoso. Na próxima aqui, ó. Ó, na próxima você toma, tá, irmão? Opa, já tem gente ali no boss. Calma aí. Espera aí, eu na humilda. Na humilda. Espera aí, eu aí. O boss acaba de deixar ele. Já vou chegar chamando meus irmãos aqui, ó. Já tá com o PVP off, eu acho. Zoom. Zoom. Cadê meus irmãos? Morreu? Eu vou chamar ele de novo, vai. Relaxa. Aí o Juninho e o Robesvaldo aí, na humilda. Mas o cara também tá de gosto. Aí, nice. Já foi. Ih, meus irmãos, foi o Jeff. Próximo boss, deixa eu ver quem que é. Pirata bonito. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, 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 bora. Vamos ver se ele tá aqui. Tô precisando falar umas coisas com ele. Vamos ver se ele tá aqui. Ah, já tem gente aqui. Qual é? Qual é? Qual é? Deixa eu dialogar com o cara aqui na humilda. Tá com o PVP off? Acho que ela tá com o PVP off. Ah, ela tá com o PVP off. Não queria matar ele. Cadê meus irmãos, mano? Qual é, velho? Esse tá muito praquinho. Não come feijão, hein? Não toma, é por isso. Aí, ó. Quer ver? Eles não vão nem durar. Quer ver? Vou assistir o Júlio Camarote. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Nem dura, olha lá. Que bosta. Ah, não. Cês tá me tirando já, mano? Eles não tomam. Esse tá fraco assim é porque eles não tomam, mano. Se eles tomassem comigo, eles iam... Tá, você ia ver, mano. O pirata não ia nem clicar. É porque eles não tomam comigo. Aí, vou chamar essas bostas de novo. Parece aí seus botecos. Olha, o cara que tava aqui morreu. Que triste. Voltou. Acho que é o mesmo cara, né? Ah, meus irmãos não clicam, mano. Que escara ruim. Olha, eles é fortes, mano. Parece até o pai. Parece comigo, não. Chamei esses botecos aqui pra me ajudar de novo. Cadê? O bosta tá morrendo. Deixa eu matar aí na fruta. Não é humilde, não é humilde. Cadê o bosta? Tá aqui. Na fruta, na fruta. Deixa eu matar. Aí, nice, matando. É, quer dizer, nós dois ganha, né? O cara também ganha mais trilha, eu lhe dei. Próximo bosta, deixa eu ver quem que é. É a rainha dos bolos. Ou Big Mom. Chegamos já. Opa! Olha quem tá ali. Olha quem tá aqui, ó. Opa! Na base do diálogo, ó. Vamos deixar eles ir? Bora dar um camarote neles daqui. Olha lá. Não clica, olha lá. Ah, não. Vocês não tomam, mano. Vocês ficam muito fracos, olha lá. O Juninho morreu. Ó, o outro nem clicou também, o Robisvaldo. Pelo amor de Deus. Aí está ossada, né? Cadê? Chama essas boas aqui de novo. Não vai fazer nada de diferença, mas tá aí. Só pra falar que chamei. Olha lá, já morreu. O boss batendo em mim, eles conseguem morrer. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Eu invoco o Juninho e o Robisvaldo. Quer ver que já morreu? O Juninho tá vivo ainda. O Robisvaldo morreu. Agora morreu o Juninho. O Juninho teve um triste fim, igual o Robisvaldo, seu irmão. Vem cá, seus botecos. Mal seja de novo. Não morre, não. Mas conseguimos. Batei no soco, hein? Bom, pelo menos eles não faleceram. Olha a vida deles aí. O Juninho bateu um vento forte e o Juninho falece. Faleceu já. Eu nem terminei de falar. Nem terminei de falar. O maluco já morreu. Tem como passar aqui, não? Sério? Se eu fazer isso aqui? Ô, louco. Não tem nem físico. Parece a Garena. Ah, não passei. Ah, não. Aqui é a entrada. É, acabou. E acabou os bosses. Não vou invocar Cato, não vou invocar nada. Porque senão o vídeo eu vou ficar aqui até amanhã jogando esse trem. Mas nós conseguimos concluir o nosso objetivo. Que era falecer todos os bosses com limite de tempo. E vocês conheceram meus irmãos. Hel Juninho e Hel Robisvaldo. Olha lá. Quem vem morrer pro NPC? Olha lá. Já perdeu metade da vida. Meu Deus do céu. Qual é que morre? Eles não sossegam. Ah, meu, morreu. Ah, é a lenda. Bom, concluímos o nosso objetivo. Se tu quiser ver a revive nos bosses do Cia 1 ou do Cia 2, você comenta aí. Ou se tu quiser ver outra fruta com os bosses do Cia 3, você comenta aí também. E no mais é isso. Aqui eu vou deixar um vídeo pra tu assistir. Quer dizer, aqui eu vou deixar um vídeo pra tu assistir. E aqui eu vou deixar o... Ah, tá por aqui, tá por aqui. Mas enfim, mano. No mais é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.